Bora, Francisca, que demora essa aí? Bora passear com o cachorro? Raimundo, eu tô vendo aqui o Totó tá cheio de pulvo e de carrapato, a gente tem que levar ele no pet. Meu Deus, como assim, Francisca? Olha só, a parte branca, tô vendo que tem carrapato. Caraca, meu, olha aqui. Olha assim, Raimundo, tem que levar no pet urgente. Bora, levá-lo? Bora, levá-lo. Nossa, pera aí, Francisca, segura aqui o celular, deixa eu ver isso aqui. Olha, Francisca, por isso que esse cachorro não para de se coçar aqui. Mostra aqui, Francisca. Aqui perto, aqui, ó. Ali, gente. Bora, Totó, pet? Pessoal, mostra aqui. Hoje eu vou te ensinar uma dica. Apenas uma dica vai eliminar a carrapata e pulpa aí do seu pet. Você não vai mais gastar dinheiro levando em veterinário nem tosa. Com essa dica eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês agora. Pessoal, primeiro o que eu vou fazer aí pra gente matar as pulpa e carrapata desse cachorro? Um litro de água. Mostra aqui, menina. Isso aqui não vai fazer mal pro teu gato nem pro teu pet não, viu? Tá? Botou um litro de água, você vai botar isso aqui, gente, ó. O que é isso aí, Raimundo? Apenas duas tampinhas. Olha aqui, mostra, menina. Aqui, ó. Duas tampas. Isso aqui, ó. Mas o que é isso? Uma. Duas. Isso aqui, gente, que vai realmente matar, tá? Nossa, Raimundo, isso tem um cheiro forte. Olha aqui, ó. Mostra aqui, menina. Você vê aqui. Misturou bem? Sim. Olha isso aqui, gente, ó. Você vê, menina, Raimundo. Gente, isso aqui eu vou botar agora aqui, pessoal. Aqui um borrifador, ó. Você vê aqui, coloca aqui dentro. Tá? Olha aqui, gente, ó. Você vê aqui. Aí você vai borrifar aqui, pessoal. Aqui, ó. Você vem aqui e borrifar nessas partes aqui, gente, ó. Nessa parte aqui, ó. Cachorro, ó. Assim. Mostra aqui, gente. Aqui, ó. Nessa parte aqui dele, ó. Onde ele tem aqui, ó. Onde tem o carrapado. Exatamente, aqui, ó. Na patinha dele, ó. Porque o Totó, ele tá bravo, gente. Aqui, ó. Totó tá valente, Raimundo. Vai morder. Vai morder, não. Pensa o cachorro valente aqui, gente. Aqui, ó. Você vê aqui, pessoal. Aí, ó. Raimundo. Calma, Preciso. Ele não gostou do cheiro. Aí, ó, gente, ó. Calma, Totó. Totó. Que é isso, meu filho? Isso aqui é pra fazer teu bem, Totó. Ó aí, gente, ó. Eu te mordei, Raimundo. Ele não tá gostando do cheiro. Pessoal, ele não tá gostando, não. Mas isso aqui é realmente mato, ó. Raimundo, o que é isso? Pessoal, se o seu cachorro não for valente, nem nada, pra uma oficinheira, isso aqui, gente, chama-se... Mostra aqui, mina. Isso aqui é criolina. Peraí. Vocês podem pesquisar aí na internet, no YouTube, que isso aqui realmente, ele vai facilitar e matar todas as carrapatas e pulgas que tiver no seu dog. Criolina. Criolina. Tem gente que até bebe aí pra matar verme, gente, isso aqui, ó. Vale, Raimundo, isso não vai fazer mal pro peixe. Não, vai fazer não, ó. Ele não gosta do cheiro. Olha aqui, gente. O Totó, o que é isso? Totó. Totó, gente, quer salvar tua vida, Totó. Tu tá cheio de carrapatas e pulgas, Totó, aqui, ó. Raimundo, ele não gostou do cheiro. Olha aí, gente. Passa lá um pouquinho, Raimundo. Olha aí, gente, aqui, ó. Eu te mordei. Aí, ó. Olha aí, gente. Raimundo, ele vai te morder. Aqui, pessoal, aqui, ó. Totó. Totó, o que é isso, Totó? Totó? Não, Raimundo, ele vai te morder, Raimundo. Raimundo! Olha aí, gente. Raimundo, ele vai te morder. Você tem que colocar uma fucilha, ele vai te morder. Gente, o teu dog for bravo aí, gente, vai te morder, tá? Porque ali, ó. Olha aí, gente. Vou botar aqui, ó. Totó, calma. Totó, ele vai te morder, Raimundo. Gente, faz isso aí que super funciona, tá? Olha aí, eu vou testar mais uma coisa aqui, gente, ó. Olha aí, ó. Vai, Totó. Raimundo, ele vai te morder, Raimundo. Vai, Totó, vai. Ele vai te morder, Raimundo. Gente, vou comprar uma fucilha aqui, viu?